Olá minha gente do YouTube, estamos navegando pelas estradas marítimas dos extensos e belíssimos manguezais da cidade de Nova Viçosa, na costa das baleias. Estamos em um lugar de grande riqueza biológica que é o amplo mangue de Nova Viçosa, cidade que é importante polo turístico do extremo sul da Bahia, com a maior extensão de manguezais da costa brasileira. Nova Viçosa é a terra do saudoso artista plástico Franz Krasberg, que foi o ativista ambiental mais conhecido do planeta. Franz Krasberg era polonês e naturalizado brasileiro desde 1948, erradicado em Nova Viçosa, em seu sítio Natura, desde 1972. Ele veio morar em Nova Viçosa, atraído justamente pelos seus belíssimos e singulares manguezais, com rica matéria-prima para suas obras de artes a partir das raízes mortas. O poeta da madeira, Franz Krasberg, faleceu em 15 de novembro de 2017, aos 96 anos de idade. O nosso destino agora é a ilha de Barra Velha, onde existe uma pequena população nativa formada pela mesma família, onde a tecnologia ainda não chegou, nem mesmo a energia elétrica. E a maior companhia da população de lá ainda é o rádio de pilha. Vem comigo! A cidade de Nova Viçosa nasceu na condição de vila em 23 de outubro de 1748, mas só veio ganhar a condição de cidade quando da criação do município de Nova Viçosa em 27 de julho de 1962, com território desmembrado do vizinho município de Mucuri. Nova Viçosa é também conhecida como a terra das baleias Jubarte, que em todo o período da primavera são as grandes atrações das suas águas salgadas. A cidade ainda cedia o museu do seu filho mais ilustre, o imortalizado escultor mais famoso do mundo, Franz Krasberg. O seu mercado do peixe é uma das grandes atrações de compras da região. O porto é um dos grandes atrativos da cidade, onde tanto moradores quanto turistas contemplam no dia a dia a chegada de barcos e mais barcos, oriundos das pescarias em alto mar. Nova Viçosa é um lugar de belezas naturais encantadoras, com majestosas praias e o município é um dos mais importantes do verão da Bahia. A cidade é conhecida como Praia dos Mineiros, porque possuem praias que são as preferidas da população de Minas Gerais. E durante o verão recebe gente de toda parte do país. A cidade promove famosos réveillon e carnaval, com muitos shows artísticos, além de possuir um calendário extenso de festas culturais durante o ano. Nova Viçosa está numa península margeada pelas águas do rio Peruípe e o mar. Com belíssimas ilhas cercadas pelos manguezais e estradas aquáticas, que são uma viagem literalmente, onde o asfalto é água, muita água por sinal. Os veículos são os barcos e a demarcação das rodovias são os mangues a perder de vista. Aliás, Nova Viçosa possui um dos berçários naturais mais ricos do país, com o mais extenso manguezal do litoral do Brasil. Suas baías e seus estuários fazem de Nova Viçosa um espaço de vida, encanto e beleza, já que o mangue é considerado o berço da vida aquática, limite entre a terra e a água. Seus emaranhados são cheios de vida e animais que habitam e buscam refúgio nas margens e nas águas mansas dos rios no entorno. Os manguezais são um dos mais completos e complexos ecossistemas do mundo, devido à grande quantidade de matéria orgânica produzida, que é o ponto de partida da cadeia alimentar. Estes nutrientes favorecem a proliferação de micro-organismos que servem de alimento para crustáceos e peixes. Além das belas praias, festas populares, ótimas hospedagens, inúmeras opções de passeios, gastronomia diversificada, história e rica cultura, as belezas naturais dos manguezais de Nova Viçosa é, sem dúvida, uma das atrações mais favoritas dos turistas. O que muita gente não sabe é que apenas a oito quilômetros da sede e ao litoral norte do município existe um paraíso deslumbrante de deixar qualquer pessoa fascinada. A ilha de Barra Velha, habitada por pessoas de uma mesma família, está situada entre o Oceano Atlântico e as águas do rio Peruípe. Durante a viagem, você desfruta de belíssimas paisagens e trafega por várias ilhas e manguezais que abrigam inúmeras espécies de crustáceos que fazem espetáculos aos seus olhos. Chegando à ilha de Barra Velha, você encontra uma praia solitária e fascinante. Barra Velha é uma praia praticamente virgem, que apresenta um cenário paradisíaco. Suas águas mansas e cristalinas são ótimas para a prática de inúmeros esportes náuticos. Por ser praticamente deserta, muitos visitantes praticam nudismo em uma boa faixa de suas areias alvas. A ilha fica separada da cidade por meio dos lagos formados pelo rio Peruípe e expõe sua natureza exuberante, formada por manguezais, ristinga e mata atlântica. E para se chegar aqui à ilha de Barra Velha, o caminho só é possível de barco. São pequenas escunas que faz o passeio aqui para a ilha, trazendo de 10 a 15 pessoas. A navegação é sempre feita pelo rio e o percurso geralmente dura 50 minutos. Além do coqueiral, a praia oferece sombra aos visitantes e é um local propício para meditar e relaxar apenas ao som da maré. A energia elétrica ainda não chegou por aqui. O único veículo de comunicação dos seus poucos moradores é somente o rádio de pilha. O gelo para resfriar as bebidas da única barraca de praia aqui do lugar é buscado de barco na cidade de Nova Viçosa. Só assim já dá para entender por que a ilha de Barra Velha é realmente um paraíso. A pequena poção de terra que mede o equivalente a 60 hectares, que compreende a ilha de Barra Velha, pertence a uma mesma família há cerca de 200 anos. O atual patriarca desses habitantes é o produtor rural Domingos Corrêa do Nascimento, de 98 anos de idade. Em 2008, ele ficou viúvo da dona Maria Rosa, que faleceu aos 76 anos de idade. Juntos tiveram 13 filhos, 59 netos, 30 bisnetos e 11 tataranetos. Todos os familiares do senhor Domingos Corrêa estão radicados em suas terras. Quem desembarca na ilha de Barra Velha é recepcionado pelo próprio dono do lugar. O senhor Domingos é um ancião carismático, contador de calço, lúcido e muito divertido. Quando jovem, ele foi piloto da Marinha Brasileira no Rio de Janeiro. Largou a cidade grande para retornar à ilha, no intuito de cuidar das terras deixadas pelos seus pais, onde manteve a sua árvore geneológica, constituindo uma família ainda maior. Domingos Corrêa do Nascimento Correia do Nascimento Correia. Fim de Mama Brasileira.